Olá, Clarice Leal aqui, esse é o Prazer Sem Dúvidas, minha coluna onde todo mês eu tiro dúvidas sobre sexo, sexualidade, relacionamentos e quem acompanha já sabe que a coluna começa uns dias antes aqui nos stories da Ellie e a gente teve uns stories bem especiais com tema dessa vez, então eu falei só de vibrador todo mundo perguntou várias coisas e é um assunto que me emociona muito, que eu adoro porque ser sócia de uma loja erótica também me ajuda super a entender muito desse mundo e dessa vez eu vou fazer diferente, esse mês ao invés de responder uma pergunta que veio na caixinha de perguntas eu vou fazer você responder algumas coisas, algumas questões bem importantes então são quatro perguntas que toda pessoa que está iniciando nesse mundo dos sex toys precisa se fazer antes de comprar um produto então essas quatro perguntas vão funcionar como uma tarefinha de casa, um processo de auto-investigação e eu quero começar bem pelo começo a primeira pergunta é, você conhece a sua anatomia? porque às vezes pode acontecer de você desejar muito um sex toy que seja focado no ponto G mas não saber de fato o que o ponto G é, o que essa região significa, como estimular ela então o primeiro passo vai ser usar as suas mãos, usar o tato, usar a visão, pegar um espelhinho posicionar de uma forma que você consiga enxergar a sua vulva e ir entendendo ali com as mãos onde que o seu glitório está onde que o ponto G fica posicionado no seu canal vaginal ir sentindo as texturas, ir sentindo todas essas inervações, toda essa sensibilidade que a sua vulva pode ter bem espalhada, então fazer esse mapeamento mesmo da região genital pra entender a partir daí quais são os estímulos que você gosta mais a segunda pergunta é, do que você gosta? você sabe? você pode focar aqui em três pontos especiais ritmo, pressão e zonas erógenas você vai descobrindo a partir desse momento que você vai ficando mais íntima de si quais são as zonas erógenas, além da área genital, então pescoço, deve ter algum lugar ali na costela, nas pernas, não sei, mas você vai descobrindo isso e entendendo também qual é o ritmo que você gosta de estimular no seu glitóris se é um ritmo mais apressado ou algo mais lento e a pressão da mão também, se você gosta de um toque mais suave por causa de uma sensibilidade grande ou de um toque mais intenso isso vai te ajudar muito na hora de saber qual é o vibrador ideal pra você e a terceira questão desses pontos de auto-investigação é o toque, além do satisfatório fisicamente, também é emocionalmente bom? porque muitas vezes a gente não é ensinada a ter um prazer sem culpas um prazer leve, só aceitar e receber essa satisfação física, emocional, plena que o toque pode nos dar, né? a masturbação é nada mais do que um alto carinho, né? um alto amor, então a partir desse momento que a gente vai avançando com o bem-estar físico, também é importante a gente estar de olho no nosso emocional pra esse prazer ele vir sem culpas, ele vir o mais leve possível é uma jornada longa, mas eu acredito que todo mundo que entra nesse processo consegue sim associar o bem-estar físico ao bem-estar mental e a quarta e última pergunta que você deve se fazer na hora de achar o seu sex toy ideal é quais são as minhas necessidades nesse momento? então você vai se perguntando, né? você quer usar esse sex toy sozinha, acompanhada, dos dois jeitos? se você quer usar na água, então você precisa de algo que seja a prova d'água ou não tem necessidade você quer que seja um toy mais tecnológico, de repente recarregável via USB porque sim, essa maravilha existe, ainda bem ou você não se importa em comprar pilha sempre que necessário você pode colocar várias categorias diferentes aí pra ir se perguntando bota a imaginação pra funcionar, começa a imaginar todos os cenários possíveis onde você quer usar essa ferramenta de prazer porque no final é isso, um sex toy é uma ferramenta de prazer ele vai te ajudar, ele vai te guiar junto ali com o seu processo mas ele não vai fazer um milagre então a gente precisa sim de um momento de auto-investigação num momento de olhar com atenção pra nossa sexualidade pros nossos desejos na hora de achar essa ferramenta ideal então é isso, eu espero ter te ajudado de alguma forma e se sobrou alguma dúvida, não hesite em mandar aqui ou na caixinha de perguntas que a gente abre todo mês ou pela DM, que eu vou responder com todo amor do mundo e se tiver alguma dica, sugestão de próximo tema manda pra gente também um beijo e como o nome já diz vamos ficar com o maior prazer do mundo, longe das dúvidas até o próximo mês o próximo mês Obrigado.